Música Urdes não vai morrer em amor de mãe. Ela vai conseguir fugir do cativeiro e será encontrada por Danilo na reta final da novela. Tudo acontece após Telma deixar a mãe de Domênico irritada mais uma vez. Numa dessas ocasiões é em que a vilã a visita para levar comida. Ela começa a falar mal de Camila para Lourdes. Nessa hora, a refém fica furiosa e consegue agarrar Telma pelas grades. A intenção de Lourdes é realmente matar a vilã de tanta raiva, mas Telma consegue escapar e, revoltada, diz que não vai levar mais comida para ela. Isso faz com que Lourdes comece a pensar em um jeito de fugir do local. Após muitas tentativas, ela acaba conseguindo. Enquanto isso, Danilo passa a investigar a falsa mãe após descobrir que ela deu 20 mil reais para o enfermeiro Eudesio. O rapaz então vasculha todas as contas de Telma e descobre que ela está pagando o aluguel de um sítio afastado que não usa. Curioso, ele conta para Camila e ela o incentiva para que ele vá até o local para saber o que sua mãe anda aprontando. Ao chegar lá, Lourdes já terá fugido, mas ele vai ver os nomes dos filhos da sogra escrito na parede e vai ter a certeza de que Lourdes esteve por ali. Nessa hora, ele sai à procura dela e começa a gritar por ela nas redondezas. Lourdes então escuta o filho chamando seu nome, mas a princípio fica com medo de que Telma apareça por ali. Somente após algum tempo é que ela se mostra para Danilo. Os dois vão se reencontrar em um abraço emocionante. Esta é a última semana de Amor de Mãe. Já no dia 12, estreia Império. Inclusive, eu quero saber a sua opinião. Qual é a cena que você está mais ansioso para ver no final da novela? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!